Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, chegando aqui para mais um bloco de questões da Lê Orcânica para vocês, tá? Lembrando, teve o simulado ontem, foi um sucesso e talvez tenha outro. Se tiver, eu trago um vídeo hoje para amanhã aqui no canal, explicando como participar novamente, tá? Então vamos lá para a primeira questão de hoje. São iniciativas da... Lembrando, antes de começar a questão, tá? Desculpa. Quem quiser comprar material, já está disponível, tá? Venda através de WhatsApp, está na descrição deste vídeo, beleza? São de iniciativa privativa do prefeito as leis que dispõem sobre, exceto, criação, instituição de cargos, função e empregos públicos na administração direta, autárquica ou fundacional, o aumento de sua remuneração. B. Servidores públicos do município, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidades e aposentadorias. C. Criação, construturação e atribuições das secretarias e demais órgãos da administração pública. D. Matéria tributária e orçamentária e organização administrativa e serviços públicos que impliquem apenas no aumento das despesas. Qual o item está errado? A, B, C, D ou a letra E? Vamos lá, pessoal. Marca o vídeo aí. Bora. Se você marcou a letra E, você acertou, tá? Que o certo seria a organização administrativa e serviços públicos que impliquem aumento ou redução das despesas. Próxima questão aqui. As leis delegadas serão elaboradas pelo prefeito, que deverá solicitar a delegação à Câmara Municipal. Serão objeto de delegação os atos de competência privativa da Câmara, a matéria reservada da lei orçamentária e orçamentos. B. 2. Complementar planos, luz anuais, diretrizes. A delegação ao prefeito será efetuada sob forma de decreto legislativo. O que especificará o seu conteúdo e os termos de seu exercício? 3. O decreto legislativo poderá determinar a apreciação do projeto pela Câmara, que a fará em votação única a verdade da apresentação de emenda. Quais são corretas? Letra A. 1, 2, 3. B, 1, 2. C, 1, 3. D, 2, E, 3. Vamos lá, pessoal. Pós um vídeo agora aí, respondendo a questão, tá? A primeira questão, pessoal, é a letra D, tá? Ok? Na 1, pessoal, não serão objeto de delegação os atos de competência privativa da Câmara, a matéria reservada da lei orçamentária e orçamentos, tá ok? Então, não serão objeto de delegação. Belezinha? Mais uma questão aqui, vamos lá, pessoal. Destinam-se os decretos legislativos a regular as matérias de exclusiva competência da Câmara, que produzam efeito externo, tais como, exceto. Letra A. Concessão de licença ao prefeito, para afastar-se do cargo ou ausentar-se do município por até 15 dias. B. Aprovação ou rejeição do parecer prévio sobre as contas do prefeito e da mesa da Câmara, proferindo pelo Tribunal de Contas dos Municípios. Letra C. Representação à Assembleia Legislativa sobre modificação territorial ou mudança do nome ou da sede do município, de perda do mandato do prefeito, na forma da Constituição Federal, e aprovação de convênio ou acordo do que for parte do município. Vamos lá, pessoal. Pausando o vídeo agora, respondendo a questão e vamos para a próxima, tá? Gabarito, letra A. Ok, pessoal? A Constituição de licença ao prefeito, afastar-se ou ausentar-se, é por mais de 15 dias, tá? Ausentar-se por mais de 15 dias. Ok? Tudo bem aí, vocês? Isso aqui está de acordo com a lei, tá? A lei está diferente, então. E isso aqui, pessoal, foi uma alteração. Próxima questão de hoje, vamos lá. A. Os poderes legislativos e executivos manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de, exceto. Letra A. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, execução dos programas e dos orçamentos do Estado. B. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da administração municipal, bem como vedar a utilização de recursos públicos por entidades de direito privado. C. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do município. D. Apoiar o controle externo no exercício e sua missão institucional. O item errado aqui é a letra B, tá? A letra B aqui está incorreta. Vamos aqui ler o gabarito, né? Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da administração pública, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado, tá? Então, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Questão próxima, tá? Questão próxima, foi boa. O prefeito enviará as contas do Poder Executivo à Câmara Municipal até o dia do exercício seguinte, cabendo ao presidente da Câmara juntar o mesmo prazo à dos Poder Legislativo, tá? Letra A, 20 de janeiro, B, 25 de fevereiro, D, 31 de março, ou 15, ou D, 15 de abril. Vamos lá, vamos lá, concentração aqui, né, meu pai? E o gabarito é a questão, pessoal, muito fácil, hein? 31 de março, ok? Tá aí, ó. O prefeito enviará as contas do Poder Executivo à Câmara Municipal até o dia 31 de março do exercício seguinte, ok? Artigo 70 na tela pra vocês. Mais uma. Nos 60 dias anteriores à sua remessa ao tribunal, as contas do município ficarão na Secretaria da Câmara Municipal, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, podendo este, se for o caso, questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Certo ou incorreto? Agora vou ter a questão aqui, pessoal, está correto, ok? Belezinha? Certo aí, conferem a tela aí, vamos lá. Próxima questão. Se, decorrido os 5 dias da data fixada para a posse, o prefeito ou vice-prefeito, salvo motivo de força maior, devidamente justificada, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. E aí? E tem aqui, pessoal, correto ou incorreto, hein? Lembrem que eu trago as questões de modo bem simplório, tá? O objetivo do canal aqui é vocês aprenderem a lei, tá? Na base de questões, nem que seja básica, tá? Mas isso funciona e tem funcionado, graças a Deus, ok? E o item aqui está incorreto, ok? O parágrafo foi o seguinte, se decorrido 10 dias da data fixada para a posse, o prefeito ou vice-prefeito, lembrem, pessoal, o prazo decorrido é de 10 dias, tá? Não 5. Ok? Gabarete aí, ó, como eu disse. Errado. Vamos lá. Próxima questão. Substituirá o prefeito no caso de impedimento e suceder-lhe-á, não devaga o vice-prefeito. O vice-prefeito não poderá recusar se substituir o prefeito sob pena de extinção do mandato. 2. O vice-prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas em lei, auxiliará o prefeito sempre que por ele for convocado para missões especiais. Quais são corretas? A, 1 e 2. B, 1 apenas. C, A, 2 apenas. Ou D, nenhuma. Vamos embora. Gabarete aí, questão. Finalizar aqui o material de vocês. Belezinha? Pessoal, talvez hoje eu não consiga trazer CTB, tá? Eu tenho umas coisas para fazer hoje fora de casa. Os trabalhos, então, com a minha esposa, né? Porque eu só trabalho aqui no YouTube. Então, se eu conseguir trazer noite, beleza. Vou lutar. Também tenho que fazer a classificação do pessoal do simulado. Então, não sei como vai ser essa correria, tá? Mas, no máximo, amanhã eu trago um ou dois vídeos para vocês. Belezinha? Gabarete, letra A. Ah, mas vocês estão corretas. Daí, não até para vocês. Fique com Deus. Bons estudos. E até o próximo vídeo. Tchau.